Boa tarde, eu queria falar em relação a como você se sente quando as pessoas não entendem o sentido que você passa, que Bruno é um alemão, mas sempre independente da nacionalidade dele, da raça, de onde ele confia, que ele também é um menino que é inocência, quando você se sente em relação a que as pessoas não entenderam o verdadeiro sentido do livro. Bom, eu vou me criticar pessoas para... Se vocês não entendem o que eu estou dizendo, parte da minha opinião é meu fault. Eu roubo o bom, então... Você pode fazer o que vocês podem fazer as attentas as feras que vocês podem fazer, mas parte do que eu estou dizendo para mim. Eu não me lembro de criticar. Eu acho que um bom piece de literatura deve ser open para criticar. E as pessoas devem ser capazes de dizer Eu realmente não gostei do livro, e eu não vou te contar porque. O que eu não gostei é... Eu lembro que um ano passado, foi em Dublin, em um evento. Eu estava fazendo a sign, um dia para a segunda noite e um dia em Dublin e eu estava peter a sítio de três ou quatro nomes. de três ou quatro nomes e eles eram ao cinema... Eu estou fazendo a sítio de três ou quatro nomes e eles eram ao cinema. Eu estou saindo na sítio de três ou quatro nomes e ele foi salto o sítio de três ou quatro nomes One of us posted a photo of the book we've written. And a woman came up to me and saw a poster of the story of the strategologist. She said, John Boyne, there's an awful lot I'd like to say to you about that book, but I don't think this is the time or place to stand. And she turned around and walked off. And I thought, well, this isn't the time or place. When he or me, the guy who wrote the thing, is sitting in front of you. When is? You know, I mean, what's the point in coming over and saying that to you? You know, if you have criticism. Eu tenho uma pergunta só incidental aqui ao longo do tempo, principalmente com o menino que já ministrado em Berlim você já fez muitas palestras já participou de muitos debates como esse ao longo do tempo, em função até das perguntas que a plateia faz e das coisas que a plateia diz muitas vezes, assim, diretamente você mudou a maneira como você vê esse livro ou algum livro seu sobre isso, ao longo do tempo, o filme? Sim, eu tenho é uma pergunta interessante porque quando você first start talking about a book quando você está publicando você está publicando quando você está publicando então é um ano que você está publicando depois que você está publicando e você está começando a ser então, em 2006 quando eu estava falando sobre o menino sobre o menino, eu estava muito tentando aprender a falar sobre o menino e aprendendo a falar sobre o menino e aprendendo a falar sobre 그런 tudo em ordem para que você possa localizar essa speed 4 anos além de ter uma uma ideia ou um a ideia ou a unidade ou um que eu falo sobre e eu não estarei majear e eu e eu as e não é capaz de defendê-lo quando ele está defendendo ou aceitar o crítico quando ele está a banho para ser feito. E eu acho que você só faz um livro como esse, que você ainda está falando sobre um pouco de anos. Você muda sua perspectiva sobre o tempo. E às vezes o livro é melhor em sua mente, às vezes o livro é pior. Mas eu acho que depois de quatro anos, quatro e meio anos, eu acho que eu estou falando sobre o livro. Mas eu acho que é muito solid. Eu acho que eu sei o que eu acho. Mas... É... 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 O que é isso? Eu tive um trabalho de 12 horas de Dublin para São Paulo Eu vi um livro que eu não tinha visto antes Hennig Mankell Hennig Mankell Um escandinavista Eu não vi móvel em crime books Mas eu vi Eu vi Então eu vi Hennig Mankell Eu já começamos a ler A book called The Faith Requestion By Howard Jacobson Which is on the Booker Alumnist So I started reading that yesterday And in my hotel, I think I'll go about 6 books I think I'll go through the next 8, 9 days I'll have an Australian writer Kate Kennedy I'll have an English writer Andy Miligo So Felt better Those are the ones that I read But the best book The best book that I read recently Is a book called The Slap Has anybody read this book? The Slap By an Australian writer Called Christos Childcast And it's about It's a fantastic novel It takes place It opens a family barbecue In Melbourne Where friends and family are gathered And a man slaps a child Who isn't his own And The Consequences It's a great book Any publishers from the audience Should look after this I'm sorry Do you read many books on the stamp And read during the Or the time you can assess the book? I never read second books on the books I know lots of people do But I never understand that I don't I don't have a brain character And I'm only concentrating on all things At the time But I read when I write You know And the thing I don't understand Is sometimes You meet novelists Who say they don't read novels I don't understand that I read long novels And I have to read my novels Or else I've never been reading I have to read them I have to read them And we all have to read them But they may be The few people in the movie They're always On the inside To the first part of the question We did cover that But briefly Yes I liked the movie very much I was very involved with it And I think he did a very powerful adaptation But as I say We have talked about it But I would always read a book I think I would always read a book Before some movies You know Sometimes you don't You can't read anything But Sometimes there are little movies They have bad books And they'll never have any sense You said that you You haven't read a book Of Brazilian authors But did you never read a book Of Brazilian author Or Machado de Aziz Who is a great author And was translated Who is eating Oh This is embarrassing But you could say yes Put him in the lab room Could we Could we move that I've read South American authors But I mean I suppose I've read the South American authors That The rest of the world Has read You know The Marqueses And the Party of Marques Diosas And people like that Um Sorry 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 I can't remember I can't remember You can't remember You can't remember Some books I'd like to ask If you read Steppenwolf I don't know It's a great translation Or the text Steppenwolf I don't know Or the text He has He has He has I read Steppenwolf But he was in university Many years ago Because that woman In my opinion Is the best writer Brazilian writer And she only wrote Because of it Because of Steppenwolf Yes Sorry Who Sorry Excuse me What game What game What game What game So If I could not make it Some Brazilian drag To read Please She's the last one I don't have to take My answer I don't have to To read The books The books I would like to know If I'd like to know If If It's I would like to know If If A Can If You Can But You Bom, é uma coisa que você não me engança, porque... Não, não me engança. Não me engança. Eu tenho um novo livro para a criança, que está publicado no Brasil na segunda semana. e vai ser publicado em Brasil neste ano, e é a primeira vez que eu tenho escrito por filhos desde o Bois Travajadas, mas é também a primeira vez que eu tenho escrito, que é um histórico e onde o Bois Travajadas é um fable, o novo livro que é chamado No Barney Water Runs Away, é um livro de fairytale, e é sobre um jovem que é um jovem que vem do livro que vem do livro, que vem do livro, que vem do livro, não sei por si mas sabemos que ele é um livro muito sério e no centro, há uma série de filhos de filhos de filhos de filhos, em ferytales, e no centro de filhos, ele encontra um pequeno um pequeno garoto, um pequeno garoto e um homem velho naquele garoto e ele vai dentro e ao longo do dia, o garoto e o homem velho tem uma série de conversas onde nós começamos a perceber o que o garoto está fugindo e quem o homem velho é e isso vai ser disponível em bookstores para amanhã só lembrando que o último livro dele não é o último livro dele mas é um livro que acabou de ser lançado no Brasil, que é o Palácio do Inverno para a venda do Inverno a gente está passando para o final da palestra vamos ter mais uma pergunta e a gente pode começar Olá, duas perguntas primeiro de tudo, você mora em um incidente na última tarde, eu estava falando com minha filha e ela estava em casa e me trouxe um livro então estamos aqui ouvindo você e nós estávamos sobre o livro sobre o livro e a segunda pergunta é um pouco diferente como você gostaria de ser comparado com o livro Anne Frank? e a segunda pergunta e a segunda pergunta e a segunda pergunta eu não acho que você pode fazer uma comparação meu livro é um livro de ficção que foi o livro que foi um livro que foi um livro que foi um livro de ficção de uma história de uma história de um livro de alguém que é um livro e a gente tem que ver com essa experiência. As pessoas como eu já estão seguindo no meu conhecimento e no meu conhecimento, no meu conhecimento e no meu conhecimento, as pessoas como Mark Frank e Eddie Diesel, e todos os grandes provisos que têm suas próprias histórias, e eu nunca vou comparar as pessoas. O que eu acho que é uma coisa que eu gosto de ter crianças que as pessoas começam a fazer com as escolas quando eles começam a pintar os pijanas é imprimir todas elas, se elas foram mudadas pela história e se elas foram mudadas pela personagens. Legal, mas aqui são os livros que vocês devem ler, e aqui são os livros que vocês devem ler. Você falou agora que o seu nome está saindo, então a última pergunta é se você falou um pouco antes até sobre a história do abuso sexual na Irlanda, Talvez você gostasse de escrever Respeito no futuro Eu queria perguntar se você já tem um assunto Para o seu próximo livro Ou se você já está escrevendo alguma coisa E sobre o que você lhe Ah, yeah Só ouvir isso Bom, queria agradecer a presença de todos Agradecer muito a presença do John Boyle E repetir que ele vai estar No stand da Companhia das Redas Que é a Filipe André Amém